Oi pessoal, tudo bem com vocês? De novo eu aqui do Santos, uma das organizadoras da Batalha da Leste. Voltei com um vídeo de curiosidades. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o seu likezinho, ativa o sininho, porque é de graça, é suave. Toda vez que sai, Juan, vai aparecer pra vocês, ok? Falando sobre 5 curiosidades, essa semana eu vou estar falando pra vocês sobre nada mais, nada menos. A edição de Minas da Batalha da Leste hoje, se não fosse essa pandemia, completariam o quê? Dois anos de edição de Minas. Meu, excepcional. Velho, eu sinto muita, muita saudade. Hoje eu vim falar sobre a edição das Minas para vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilha pra avó, pra mãe, pra tia, nem que elas não queiram assistir. Só falam, ó, vai lá, dá um joinha lá, mãe. Olha como ela é legal, tá bom? É isso, vamos para a curiosidade. Curiosidade número 1. Bom, a primeira curiosidade, como eu tinha dito, é porque é que a Batalha tá completando dois anos de edição de Minas. E eu vou explicar pra vocês como que surgiu. Em 2012, a gente teve um especial acústico da Drica Barbosa, que nada mais nada é do que o quê? Uma das amigas, quase irmãs do Emicida. Enfim, esse especial foi muito importante e aconteceu em 2012. E agora eu vou explicar como que surgiu. Em 2018, a Batalha da Leste parou pra analisar o quê? Mano, olha a falta de Minas na cena, tá ligado? Por que que isso tá acontecendo? Como assim? E tudo mais. Aí, depois de muitas opiniões, muitas pessoas falarem com a Leste sobre isso e tudo mais, a Leste decidiu se inspirar na Batalha da Matrix e na Batalha da Dominação, que nada mais é do que batalhas muito importantes. Batalha da Dominação, meu, questão Minas, parça. É outro nível, tá ligado? E, meu, a Batalha se tornou tudo isso, tá ligado? A Batalha das Minas se tornaram tudo isso porque a gente teve uma inspiração, tá ligado? Vamos para a segunda curiosidade. Curiosidade número 2. Na segunda curiosidade, eu venho trazer pra vocês o quê? Na primeira edição de Minas da Batalha da Leste, quantas pessoas colaram? Três minas apenas. Sim, eu falei três minas. Como isso funcionou? Funcionou. Vou trazer um pedacinho do vídeo pra vocês. Dois japs, dois japs na sua cara, eu vou encaixar. Agora eu te fico, olha só na disciplina. Quando eu tô com vergonha, eu fico vermelha. Eu tô com vergonha das tuas rimas. Enfim, viram? Esse foi um double tree. E nessa batalha, nessa edição, quem ganhou foi a Mirac em uma grande final com a Drica MC. Meu, algo de outro nível, tá ligado? Duas MCs maravilhosas que eram MCs cria da casa. Entendeu? Outro nível. A partir daí, a Batalha das Minas começou a acontecer todo último sábado do mês. Então, se voltar à Batalha da Leste, fica sabendo você aí que todo último sábado do mês é a edição das Minas, para não enxergar. Poucas ideias. Outra coisa que eu queria também falar pra vocês é que a edição de Minas da Batalha da Leste, ela não teve também só o incentivo, ela também incentivou. Olha que interessante. Meu, a gente carrega uns nomes de incentivo muito legal. Tipo a Batalha da Aldeia, Batalha do Terminal, Batalha do Grajaú e da Resenha Central. E nós não só incentivamos aqui em SP. Fora de SP, nós incentivamos também a Batalha do Coliseu. A Batalha do Coliseu se incentivou com a Batalha das Minas da Leste e criou a sua Batalha de Minas. Óbvio que depois do tempo mudou e aí se tornou uma edição diversidade, abrindo espaço para Minas, Monas e... Manos não. Mas Minas e Monas. Vamos para a terceira curiosidade. Curiosidade número 3. Manias e costumes, a gente vai falar agora. Sobre as MCs. Meu, se liga nas ideias, mano. Porque tipo assim, antes de apresentar, eu, do Santos, eu, tenho o costume de fazer o quê? Ficar mexendo na unha. E se eu ver que aqui tem muita gente, muita gente, eu tenho a mania de tirar o esmalte. Acho de nervoso, tá ligado? Eu começo a tirar o esmalte e fico pensando no que eu vou falar. E aí quando chega na hora, vocês sabem como é que é. Só ver um vídeo lá. Dá tudo errado, eu falo tudo errado, acabo me travando. Na hora de puxar o grito eu me travo também. Mas enfim, não é sobre mim que eu vim falar. Vamos falar sobre as Minas e as MCs. Bom, vou falar para vocês um costume bizarro que três MCs têm. Três MCs quem? Ju Altão, Berak MC e Jenny. Elas nos falaram que elas deixam de comer antes da batalha para conseguir batalhar. Por quê? Bom, a Jaltão explicou que ela prefere ficar com fome no meio da batalha porque é tipo um incentivo para depois da batalha ela ir comer, tá ligado? Se ela não ganhar, nossa, eu vou ir comer isso tudo. Bom, a MC, um salve para a MC. Ela me contou também, nos contou que ela ficou um mês estudando para participar de uma batalha de Minas, de uma edição de Minas. Só para você ver como que é importante, né? Mas, meu, é um mês, parça. Bom, MCs. E aquele tal MC, tal MC. Tá ligado? Entendeu? É tipo isso, parça. É você estar à frente. É isso, é estar à frente, mano. Braba demais. De verdade. Bom, tem outros costumes também. Nos contaram que tem algumas MCs de mania de massagear a mão, é de ouvir música, beber água, entendeu? Essas coisas. Outras também tem costume de enrolar o mic, enrolar o do mic na mão. Sei lá o que elas pensam, né? Tipo... Mas tem essa mania, esse costume. Vamos para a quarta curiosidade. Curiosidade número quatro. A quarta curiosidade é sobre as campeãs das edições de Minas. Nada mais é do que Merak MC e Raven MC, empatadas com o quê? Três títulos cada. Então, as duas carregam o primeiro lugar aqui. Em segundo lugar está o Inity, está a Ferrugem e a Ema, com dois títulos cada. Então, elas seguram o segundo lugar. A maior vice-campeã da Batalha de Minas da Leste, nada mais é do que Merak. Além de dar maior, ela também é a vice-campeã. Da edição de Minas. Bom, a gente fez uma pergunta, meu. Olha aqui. Vou jogar na panela. A gente perguntou para as MCs, né? Todas as MCs, quais nomes mais difíceis de enfrentar. E todas elas disseram o Inity Ravena. Então, vocês, meninas, que estiverem assistindo o Inity, o Sobe Pra Você ou o Sobe Pra Ravena, se sintam porque vocês podem. Porque, tá ligado, né? Vamos parar aqui em última curiosidade. Curiosidade, Curiosidade, número 5. Bom, eu queria contar para vocês que das 20 batalhas mais assistidas da Batalha da Leste, total, 8 batalhas são de Minas. Mano, nós é... Uma benção. Nós é muito foda, parça. Como é que as minas estão chegando, parça? Chegando com poucas ideias, parça. Poucas ideias. Se dá 10 aí, ó. Se dá 10 vídeos mais assistidos, nós tá como? Pisando fofo, fi. Tá empatado. E aí vai tá suave. As minas é outro nível, né? Mesmo, parça? É, eu queria mandar um beijo para todas as minas, todas as MCs que batalharam na Batalha da Leste. A gente já trouxe grandes nomes, grandes MCs. A gente já trouxe DJs, meu. Enfim, tô muito contente com tudo que se tornou. Vou mostrar um pedacinho do vídeo pra vocês, de uma batalha muito legal, dos maiores nomes que eu falei agora, que as pessoas têm medo, só pra você ver o nível das duas. Falou, eu vou ter que contrariar. Eu sou falhozinho igual você, pode pá. Todo zero humano é falho, só Deus que pode julgar. Só Deus pode julgar, essa é minha única certeza. Mas agora eu digo porque eu tenho a despreza. Você disse que critica, agora eu mostro a clareza. Eu nunca te critico, deixo pra mãe natureza. Bom, enfim. E por incrível que pareça, das três edições de Minas, das oito batalhas mais vistas, esse vídeo, entre as duas, é o mais visto. Esse foi o vídeo de hoje sobre as minas. Eu queria muito, 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 se você conhece uma MC feminina, deixa aí no comentário. Ó, tá o MC aqui, ó. Eu conheço tal MC, tal MC, beleza? Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Espero que vocês compartilhem, façam muito subir esse vídeo. E eu estou muito feliz, porque eu posso estar compartilhando tudo isso com vocês, beleza? Se você não é inscrito, se inscreve. E se você não deixar o seu like, deixa. E se você ativou o sininho, é nóis na próxima semana. Um beijo. Segue lá, Batalha da Leste, no Instagram. Segue lá, Doz, Underline, Underline Santos. Enfim, um beijo. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.